Pessoal, daquilo é o WanaCosta e estamos aqui para mais um vídeo de IAFC 24 Mal de carreira Mal da Vamos começar o campeonato Deixem-me só ver aqui primeiro os objetivos aqui do Contrata dois jovens jogadores, contrata aí um Durando duas épocas, no mínimo um jogador da academia por um vídeo na primeira época Disputo pelo menos 50% dos jogos da época seguinte Ui Lucra 3 milhões em vendas dos jogadores nas camadas jovens no espaço de duas épocas Durante duas épocas, no mínimo um jogador da academia por um vídeo na época Ok Finanças lucra 3 milhões, qualificar-se para a Champions Chegar aos quartos Da taça Ok, estão nos oitavos, portanto temos que passar E chegar à final da UEFA Conference League Já Bem Portanto, em termos de transferências, eu penso que tenho que vir aqui ao pessoal da academia Não é o pessoal da academia, mas Tenho que vir à academia De qualquer forma Onde é que está a minha academia? Se calhar ainda não É aqui no plantel, camadas jovens, né? Pá, qual é o Aquele que pode Fazer alguma coisa Tipo este pack Vamos promover a equipa sénior O plano de desenvolvimento Ok 30 semanas a 7 semanas Estamos bem Já Eu até diria promover a equipa sénior Por enquanto esse E pronto Não é isso Não, não, não Quero cancelar Cancelar Tá, pronto Dia de jogo Vamos enfrentar o Portimonense São os nossos rivais Vocês sabem como é que funciona isso Ahm Pronto Não vai ser esta equipa Bem, para o primeiro encontro Vamos jogar assim No famoso 4-3-3-3-A Não é? Que é com o médio ofensivo Enfrentar o Portimonense Os nossos rivais Temos que vencer já o primeiro jogo Bora Venham eles Portimonense Adia Ruben Bora São os nossos rivais Estreia no campeonato E a época oficialmente Começou Vamos lá A jogada Alvarez Já veio o contra-ataque Perigosíssimo Adia Ruben Bufalo Soltou Não apareceu ninguém Ali no meio Para fazer a posição Do Martino Que veio buscar o jogo A bola perde-se Imagina isso Adia Ruben Pereira Boa Outra Outra de primeira Outra de primeira Outra de primeira Vai haver remate Para fora Que jogada Põe pena não ter entrado Atenção Carrilho Conseguiu passar Pela defesa Vai fazer o chapéu E abrir o ativo Aos 10 minutos do jogo Ele aqui não perdeu a bola Conseguiu recuperar bem E depois no chapéu À saída de Malagón 1 a 0 Para o Portimonense Bufalo Bem jogado Pereira Grande bola Sanchez Pode fazer o golo Está empatado A partir de aos 13 minutos Bem jogado Sanchez A fazer o primeiro golo Da época Para Adia Ruben Bem jogado Aqui por Pereira Bom timing Sanchez deixou rolar A bola para passar Pelo marcador direto E remata Sim E postos Para o guarda-redes Do Portimonense Tudo empatado Novamente É que a Pereira Vem ficado Pufalo Atenção ao contra-ataque Dado em Ruben Pufalo Vai conseguir passar Muito bem Pufalo Joga na direita De primeiro no meio Martín O remato por cima Rildo Atenção ao Portimonense Atirou no timing Veja 2-1 Passou por toda a gente Rildo Só deu a bola A Carlinhos Para fazer o 2-1 Aos 27 minutos Portimonense volta A estar à frente No marcador Podemos ver aí Os gols esperados 1.5 0.9 1.5 A meu favor Claro Enfim Bufalo Pega Bufalo Martín Vai fazer o remato Empata a partida Aos 43 2 a 2 Grande golo De Martín Estresse a marcar A esta época Grande golo Golaço De Martín O passe Olhou e Pumba Rematozinho Cruzado O finesse perfeito 2 a 2 Aos 43 minutos Todo empatado Ui que atenção Aqui o Portimonense Ia se pôr em trabalhos Atenção A bola Vai chegar Muito bem Afasta A de Ruben O Arto ainda não terminou Grande corte Da defensiva Da de Ruben Bufalo Tenta jogar Sair a jogar Mas não há tempo Para mais Intervalo 2 a 2 Já estamos a merecer ganhar Isto que isso é meio óbvio Se eu vier aqui aos factos do jogo Acho que é aqui Dá para ver os golos esperados 2,1 1,4 Portanto eu deveria estar a ganhar 2 a 1 Supostamente Mas vá Vamos para a segunda parte Siga Tentar ganhar Rola a bola Para o segundo tempo Do primeiro jogo Da Liga Portuguesa Ainda a bola de Bufalo Vega Até Atalá Sanches Bem jogado Martín Pode fazer O remato de esquerdo Grande defesa De Nakamura 7 canto Para a de Ruben Vai ser batido Já por Pereira Para o interior Da área O cabeceamento É um corte É de Pedrosa Sai novamente Para Canto Para o tapete de Canto Vai ser batido Por Pereira Novamente É para a cabeça De Martín Está a estante Para cima do Portimonense E agora Nakamura Segura bem E depende Ui atenção Que o Portimonense Tem muita gente Aqui no ataque Rildo Vai passar por um Passou o carrilho Remate E paz Faz o golo O Portimonense 3x2 O Rildo Está a fazer o que quer Pô Pereira Soltou Salazar Vai jogar no meio Pereira Martín Soltou Pode haver um remate Há um desvio Mas bate na cabeça De Nakamura E não entra Defende o guardião Do Portimonense Atenção a carrilho Vai haver o remate E faz Cara Se eu tomar A baliza é golo Mano Porra de qualquer lado Domenico Como é que isto é possível Pou Oh mano A sério É jogado Huerta Cruzamento Para o segundo poste Ah mano Fogo Os gajos já têm Empurrar Podem Pereira Vai haver remate Primeira Para fora Era de Bafão É jogado Pereira Mikau Tadze Pode haver o remate Cruzado E Nakamura Espetacular Espetacular defesa Não é Mais uma vez E é isto Manos O que é que vou fazer Gol esperado 3.4 2.4 O resultado esperado Seria um 3-2 Para mim Perco 4-2 Bem Esturelo É o nosso próximo jogo Vamos jogar de amarelo Hoje Contra o Esturelo Como é que isso vai funcionar Bem Este jogo ainda bem que eu vi Olha para isto Mano Então não é óbvio Eu não posso ficar com este Porquê Não estou a perceber Vamos enfrentar o Esturelo Com esta equipa É a mesma Praticamente Do último jogo Então Bora Bora Esturelo Ah derruba Temos que voltar já já As vitórias Voltar não Começar já A ter a primeira vitória Aqui Bora Com tudo Vamos ver isso Rola a bola Siga Atenção Rubio Vai jogar ao lado Vai rematar E fazer o primeiro Sempre a mesma coisa Há sempre um extremo Mano Isto acontece em todos Menos contra quem devia Mano Porra Alguma vez o David Neyres O Francisco Fazem isto Não É só estas equipitas Velho Epá Isto é como Fogo Como é que isto é possível Velho Vá Um zero Linda Martino Bora Dá-lhe Arranca Martino Sanchez Que grande bola Pode fazer o remate Defende Dani Figueiras O TKT ainda está Me emocionado Espero que não Velho Já batido por TKT Ao primeiro posto Vai haver um cabeceamento Mas é preensado E defende Agora registrou Linda bola Martino Sanchez Joga na direita Excelente Não fujas Ai O que Man Continuas a correr Em frente Metido a bola Fogo Bora TKT Vai com ela Para aí fora Ainda TKT É jogado Bom timing Sanchez Martino Não Caraças Porra Lá Domene Foi-me mandar A bola Para trás Fogo Ai Não corta Agora Está tudo Porra Eri O Rubio Conseguiu ganhar Espaço E Malagone Defende Oh mano Não é só um passo Simples Ao jogo Porra Olha A marca o falto Oh Paciência Tia Man Não posso Tocar em Ninguém Abatido Para o Rubio Mas fácil Para Malagone Já lançar A bola Para o contra-ataque TKT Vai para aí Para o contra-ataque Tito Desgolado Vai A ver Remate Defende Dani Figueiras Bufal E corta A defensiva Do Estoril Vou ocupar Se nem era Para aquele Velho Ele é para o Detrás Oh mano Isto é tão Estúpido Fogo A apontar Direitinho Segunda parte Sem alterações Vou só fazer Aqui umas alterações Deste género E siga Vamos lá Contra-ataque TKT Martín Oh mano Filha da mãe Um simples Passo Velho É um simples Passo Como é que é possível Os meus jogadores Falharem este espaço Tão simples Men Fogo Oh velho Não dá Assim não dá Men Porra É que o espaço está lá E eu vejo Eu meto lá a bola E a bola não vai lá Men Fogo De cá Tito Bem Alvarez Isso Bufalo Joga ao lado Van Alguém Por favor Bro Pelo amor de Deus Men Alguém me atava Ao lado de outro Men Porra Como é que isto é possível Ai Como é que é possível Vá Um Vamos ver Vamos pensar jogo agora Bem Mano Este espaço Primeiro que entrem Em condições Meu Deus do céu Vega Vai para aí fora Vai fazer o cruzamento Sai Para a entrada da área Um carceamento forte Mas De muito longe Bem Vira tudo Bufalo Bem jogado Outra de primeira Cara Há sextas passas Men Morilo Hoje não estão a entrar Fogo É estúpido Boa bola Ferreira Já Fogo Outra Bem Cuerta Bem jogado Ferreira Isso Bufalo Há um remate E Dani Figueira Ai Meu Deus do céu Ora Bola a passar Isto é o Prime Real Madrid Mano A jogar é o Prime Real Madrid Mano Fogo Como é que isto é possível Mano Como é que isto é possível Velho Estão jogadores de 70 Fora de jogo Chupamos Estão jogadores de 70 De jogo Estão jogadores de 70 Mano Estão jogadores de 70 Estarem a fazer esta merda Men Como é que é possível Velho Estes passos Pá Me cota É vindo de bola Veiga Pufalo Vai fazer o remate Oh mano Não anda Não dá Não dá Não dá Mano Não dá Mano Não dá Velho É impossível Velho É impossível Mano Não consigo Pender mais nada Olha para isto 2.9 2.3 Velho Outra vez 3-2 De resultado final Para mim Mano De resultado esperado Quero dizer Fogo E perco outra vez Pá Pá Avança lá Temos relatórios finais Pronto Nova contratação Juan Felipe Aguirre 72 de abaral Defesa central É um jogador de rotação Isto vai ser sempre há Porque É de graça Não é? Bem Farense Bem Vamos enfrentar o Farense Com esta equipa Vamos a isso Pá Temos que ganhar este fogo Bora Vão lá equipa Siga com tudo Bora Rala a bola Primeiro jogo em casa Fogo Temos que começar isto Com vitórias Nos jogos em casa Vamos lá Oh mano Que merda é essa Que merda é essa Pá Bem Ibusits Pô What the fuck Mano Eu vou mandar a bola Para longe E o gajo faz-me aquilo Fica a Tito Vem jogar a bola Para Martín Não era para esse Pá Oh mano Qual é a dificuldade Deste jogo Mano Eu não estou entendendo É a Manu Porra O passeiro para o gajo Estava mais esperto Ele vai me meter a bola Ao segundo poste Man Fogo Um passe no X Velho Oh mano Fogo Que surreal O falo em jogado Oh mano Pelo amor de Deus Isto está a ficar ridículo Fogo Isto está mesmo a ficar ridículo Oh mano Chupa-me os men Fogo Mano Que falta é este 3-0 3-0 Que falta é este Mano Fogo Eu vou-te contar Uma coisa Mano E soltou-se Ele é um jogador Deference Oh mano O que Ah Fogo Ia ficar tolo Já Boa bola Bufal Porra Bufal Boa bola Martín Bom timing Sanchez Vai fazer o remato Bate no poste Mas entra mesmo 3-1 Às 39 Ora porra Para lá Para de festejar Mano Porra Para lá Para de festejar Mano Porra Bem Pereira Atenção Vega Martín Jogou no centro Tec a Tito O remato Luís Filipe E a bola Vai sair Para canto 44 minutos É sempre É um ressaltozinho De caca Já batido por Tec a Tito Ao primeiro poste Vai haver ali um desvio Corta a defensiva do Farense Pereira Sanchez Para a back Sanchez Vai ser o encostamento Da locha Está à frente Corta a bola Para o Farense Termina a primeira parte 3-1 Voltará para 4-4-2 Bora Ultra atacante 4-4-2 Entrou o Mikaut Saiu O Sanchez Foi o Sanchez Que saiu Não foi? Acho que foi E Já vai aparecer ali Foi Exatamente E pronto Tática ajustada 4-4-2 Vamos lá Mais um ressalto Opa Quanto ressalto É que tu queres Ai meu Deus O que é Ai o que é Men Como é que é possível Mano Que é puto De sorte Velho Como é que isto é possível Men Forro Que cheira Merda Que está para aqui Mano Forro Na mesma jogada Velho Porra Taloxa André Seruca Agora vais Arremate contra Vai haver ressalto O remate 5 Não há nada Agora não há nada Pois Ora para esta merda Só ressalto Opa Que espariu Men Fogo Equipa de merda Men Oh Bem E vocês Fogo Mano Que espariu Mano 5-1 Não tenho um golo esperado Aposto Velho Ou melhor Não tenho dois Que um já tinham Fogo Dei meter para aí 2.3 De golo esperado Só 5-1 Esta merda Men Como é que isto é Possivel Ganham tudo Mano Só ressalto Velho Fogo Que nojeira Bora Vem Fogo Que nojeira De jogo Para de festejar Fogo Tens muito Que festejar Pá Porra Martín Micao Vem Vem Trece a marcar Micao Vem Pelado E Ruben Outra vez Falta Pá Chupa Como é que isto é possível Deixa-me trocar Para o central Men Fogo Que jogo De merda E corta Não é falta Fiz a mesma coisa Há bocado E foi Chupem-nos Fogo Que jogo Idiota Velho Vai marcar Falta Como é que é possível Mano O que é Mano Ai velho Como é que isto é possível Isto foi um passo Em profundidade Vai ser falta Oh mano Ai que caraças Mano Ai meu Deus Velho Tu com azia Man Fogo Velho É que eu não tenho Controlo nenhum Sobre isto Velho É tão estúpido Mano Porra É que é mesmo Estúpido isto Fogo É velho É mesmo É surreal Velho O que acontece Neste jogo Men Mais uma vez Ora Por acaso Eles tiveram mais Nem sabem como Fogo Como é que é 4.6 3.2 Como Como é que tiveram 4.6 Goal esperados Fogo Também Goal isolados Não é fácil Também Cancerígenas Neste jogo Velho Vá Foi vendido O Dennis Santos Para o Derby County 2.800 Vamos ver O que é que Eles vão dizer B.A. Não B.A. B.A. Mano Houve seguro Comprou o Alvarez Ao City Velho What the fuck Vamos lá De enfrentar o Boa Vista Última partida de hoje Velho Estou por aqui Esquece Bora Nem quero Nem quero conversas Vamos mais aí Para o jogo E siga Arranca Para hoje Tá Rola a bola O Fall Bom timing Vega Já está daqui Que frangalhada Mas Vega Marca 1.0 As contas Estão lá dentro Mano Que frangalhada É esta What the fuck Aconteceu 0.13 0.13 Pois Ai Mano What the fuck Um 0 É porque Eu vou mamar Um pior Alguém corte Bem Oh pronto Vai sobrar Ai Corte Ia sobrar Outra vez Pá Pela gastação Tudinhos Tiago Machado Vai para ali Fora Oh mano Bem Imabagone Que anda defesa Oh bola Até está lá Eu vi Eu vi Sanchez Golo 2-0 Fogo Caraças Pá Bem Meu Deus do céu Remate Sanchez Sem hipótese 2-0 Orra E jogado Buffalo Remate Mulo 3-0 Fogo O que é Que custava Não estou a perceber Porra Basta as bolas Irem para onde eu mando Buffalo Bom remate Mas na rede É um bocadinho de fraco Vou já dizer Mas vá 3-0 Bora Vega Travou Jogou bem Buffalo De bola Mais uma Tecate Tu vai fazer o remate Defende Luiz Henrique Ora Substituição Já Abatido Golo Buffalo Para o 4-0 Aos 42 Porra Eu não percebo Eu não percebo Eu estou a jogar Exatamente da mesma maneira Eu não estou a perceber Juro Até está lá Boa bola Vega Bom timing Buffalo Vai arrematar de longe Grande defesa Luiz Henrique Ponto a pé de canto Já batido Para a cabeça De Buffalo A fazer o quinto golo Antes do intervalo 5-0 Eu não percebo Juro Eu juro que eu não percebo Termino a primeira parte Com 5-0 No marcador E penso com Um hat-trick De Buffalo Ora Fiz assim As substituições Também Para dar tipo de jogo A toda a gente E bora E marca Oh mano Sério Que tu deixas de antecipar Assim Pô Eu não posso passar um jogo Sem super golos É o costume Bem jogado Boa tabela Bem jogado Bem jogado Bem jogado Vega A fazer o sexto Brady Ruben Fogo É tão fácil E ele tirou-se para o lado E real Muito mal Este guarda-rede Juro What the fuck Nem sei quem é Mas certeza Que na vida real É bem melhor Que fogo Salvador Agra Ai Que frangueilhada Eu disse que ia superar Um pior Só podia Fogo Ai E o que Putz Que frangueilhada Mano E conseguiu passar E vai conseguir passar Mano Pô E vai conseguir Mano Passa por dois Ali como se nada fosse Velho Bozenic Jogou ao lado Doolan Bem ángulo Pá Isolou o salvador Salvador Agra Não está fora De jogo Vem Malagone Que defesa Pronto Anto Angulo no corte Dolan Meu Deus Pá Como é que é possível Eu passar por esta malta toda Dolan Um remate Grande corte Vai haver recarga E vai haver recarga Claro que há sempre Ressaltos Fogo Não há um jogo Em que não haja um ressalto Mano É É incrível Um minuto de compensação É o último ataque Em princípio Nenhum se me deixa 6-4 Como é que ainda foi no sufoco É sim Nunca foi no sufoco Mas Mas enfim Primeira vitória Finalmente Bom Primeira vitória Finalmente Inter Miami Queirolei Bom É isso malta Querem que eu vou falar Por 3.700 Já Já disse quanto é isso 1.850 Vamos negociar 2.250 É mais 400 mil Será que já há a calendária Da conference? Já 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 começaram As recalendarizações Por isso Suponho que já haja grupos Então vamos ver os grupos Estamos em 13º Com 3 pontos Primeiro Sporting Com 12 Já Estão a começar a escapar Um bocado Deixa eu ver Quanto ficaram uns O Liverpool ganhou O Barça 1-0 Era o Porto Metido aqui com o Arsenal Deixa eu ver Tipo o Benfica E o Sporting E o Braga Não é? Não é o Braga E o Sporting Ou o Sporting Não passou Não passou Então o Sporting Está aqui Nice Já Está com o Chelsea Codiremos a greve Que se é que está Mano Benfica Colón Brugio Apoel E aqui nós Brasileira Brond Vilege E Varsóvia Não havia grupo Mais difícil Não é? Puma conference O Vitória Wolfsburg A Bardini Altac Puma conference Fogo Não havia nada Mais difícil? Porra Man Como é que é possível Isto? Muito bem Pronto Está feito por hoje Próximo jogo É com a Arauca Quero ver calendário Pronto Arauca Chaves Brasileira E Braga Pronto Já temos estreia Na conference No próximo jogo Até assim Ainda não há nada Não Simular não Zé Pronto Ainda não há nada Finanças Estou com 13 Gaste esta época 28 Já Bem Malta Fiquem bem Espero que tenham gostado Não começamos da melhor maneira Mas Pá Ao menos Vamos ver se agora atinamos Temos 3 pontos Começamos agora E Não paramos mais Vamos lá Até a próxima Tchau 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 Tchau